Opa, fala aí empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vou ensinar a você o que significa a monetize Qual que é essa plataforma que tantos falam aí na internet, como ela funciona, o que tem dentro dela, quais tipos de produtos Fica até o final desse vídeo aí que estarei mostrando pra você passo a passo como funciona a monetize Fala empreendedor, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra você algumas dicas do que é a monetize, quais tipos de produtos que você pode encontrar lá dentro Eu não irei mostrar como você fazer um cadastro nela, tá? Se você quiser saber sobre o cadastro, não vou mostrar nesse vídeo, mas eu estarei mostrando, porque até mesmo, pessoal, o cadastro é muito simples, tá? E eu estarei mostrando, na verdade, quais tipos de produtos, o que é a monetize, como você ganha dinheiro com a monetize, tá? Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, é aqui, ó, você faz o cadastro, tá? E depois faz o login, tá ok? Vou cobrir algumas informações aqui, tá? Bom, vamos lá então, aqui tá o Hall da Fama, né, na verdade, são produtos que acabaram crescendo, né, com o tempo e alcançaram aos 100 bars São produtos que vendem muito, tá? Se é 100 bars, praticamente ele vende mais de uma venda por dia, tá? Então é muita venda E aqui também são produtos recentes, que foram, acabou de adicionar na monetize e apareceu aqui como recente, tá? Se você queira procurar alguns produtos aí bons, também você consegue até achar também esse nesse recente É só você analisar alguns vídeos que eu fiz aqui atrás sobre como você analisar um produto A página de vendas, como que ele vende e, dentre outras características, pra ser um produto bom pra venda, tá? Até mesmo, acho que se eu não me engano, eu fiz ontem, um vídeo passado aí Sobre como você achar um produto bom que vai vender bastante, tá? Bom, mas aqui o intuito é mostrar o que é a monetize Vou pegar aqui um produto qualquer, tá? Sobre esse loto fácil aí, ó Bom, se você ainda não sabe, enquanto tá abrindo aqui A monetize, ele é uma plataforma que vende produtos físicos e digitais Como assim? Produtos digitais são produtos, são infoprodutos que não são palpáveis Porém, pode ser cursos, pode ser e-books que ensinam alguma coisa Alguma informação criada como produto Por isso que se chama infoprodutos Na verdade, a gente chama de produto digital Mas são infoprodutos Pega uma informação e transforma em produto E acaba vendendo nessas plataformas Tem a Hotmart, a Eduz E tem a monetize que eu estou mostrando aqui na tela do computador Bom, também você pode trabalhar com produtos físicos, tá? Como assim? Existem produtos físicos que também estão postados aqui na monetize E eles dão também comissões pra cada venda que você faz Mas a diferença de um produto físico e o digital É que o produto físico, ele consegue vender muito mais rápido Do que um produto digital Porque até mesmo a cultura do Brasil ainda está acostumada a comprar produtos físicos Não estão acostumados muito em comprar produto digital, tá? Por isso que é um pouquinho mais complexo você fazer vendas de infoprodutos Porque existe uma certa técnica de vendas Através do marketing digital Pra você vender o produto digital Porém, não é aquela coisa impossível que muitos pensam por aí, tá? É só você aprender algumas técnicas e colocar em prática Que você vai vender o produto digital, tá? Bom, aqui é um produto que eu peguei aqui, ó Loto Fácil Expert e tal E você pode verificar aqui, ó Aqui tem uma breve introdução aí De mil vendas em três meses A pessoa ganha tal Então assim, são prêmios que Ele vai mostrar pra você Que ele vai dar premiação aos afiliados, tá? Se você vai fazer mil vendas em três meses Eu te dou um iPhone XS 64GB E depois você fazer 300 vendas em três meses Notebook Então assim, são bônus que o produtor Ele acaba dando pra você Que se você fazer essa venda desse produto Tenha certeza que o produtor tem coisas A te dar como benefício Só que toma cuidado porque tem muitos produtores aí Que eles só querem vender, tá? Querem só fazer com que você venda Eles não dão bônus Eles não dão ferramentas pra você trabalhar Por exemplo aqui, ó Aqui Material de campanha ou dúvidas pra encher formulário Esse aqui provavelmente você vai receber Ferramentas pra você trabalhar com esse produto Então esse é um produtor que se preocupa com o... Desculpa o barulho aí que tá passando uma moto agora Esse é um produtor que acaba se preocupando com o afiliado Ele ajuda o afiliado a vender Não é qualquer outro produtor aí que só cria um produto digital E deixa os afiliados se virar pra vender, tá? Um bom produtor é aquele que faz uma boa página de vendas E principalmente ele dá ferramentas pro afiliado vender, tá? Então esse é um bom produtor Vamos achar aqui na tela também Um produto físico Pra vocês verificarem que também Tem produtos físicos vendendo aqui na Monetize Aqui, ó Um produto aqui, ó De... Cacheado, tá? Fazer... Deixar os cabelos mais cacheados Não se preocupe Que o próprio produtor É ele quem vai ficar responsável com a logística, tá? Se você fazer uma venda Não é você quem vai ter que vender Igual o Mercado Livre Não vai ter que ficar postando lá nos correios Apenas se você vender Você já ganha comissão E automaticamente vai pra sua conta, tá? Conta da Monetize E depois de um prazo aí Ele é liberado para saque E assim você faz o saque Na plataforma da Monetize E vai para o seu banco, tá? Então essa questão de produto físico Ter a logística dele Isso é com o produtor, tá? Então não se preocupe com isso E você não precisa ficar indo nos correios Fazer a postagem Bom, a Monetize Funciona mais ou menos dessa forma Existem outras coisas Um pouco mais complexas Como você rastrear o produto Na Monetize Com o link de afiliado Eu vou fazer futuramente Um vídeo Bem curto mesmo Aqui no meu canal Como você rastrear Os seus produtos De afiliado, né? Como você pode rastrear Com o seu link de afiliado Eu vou mostrar aqui Um vídeo depois Pode ser que crie amanhã Ou um pouco mais pra frente E como você ganha Dinheiro através da Monetize Só através de cada venda Por exemplo aqui, ó Uma comissão pra afiliado Você ganha 10 reais Nesse produto físico Lembrando A comissão É menor em produtos físicos, tá? Em produto digital Vou mostrar aqui pra você, ó A comissão é um pouco maior É 53, ó Porque Não depende muito de logística E nem também De um estabelecimento físico Digamos assim Se a pessoa tem Um galpão aí Guardado Os produtos físicos, tá? Então esse aqui Só pra finalizar o vídeo E se você quer aprender Um pouco mais De como vender Como afiliado Pela Monetize Hotmart Eduz É só você clicar No primeiro link aí Na descrição Que você vai aprender Passo a passo De como você vender Como afiliado É um curso gratuito Que eu fiz pra você Pra que você possa aprender A vender mais como afiliado Se você ainda não começou Ou se até começou também Você pode estar aprendendo Aprendendo muito mais A aumentar suas vendas Como afiliado Então eu fico pra aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau